Sérgio, recebemos aqui uma medalha de honra do SPA, isto tem um significado especial para aqui, não tem, disseste aqui que não pertences a nada, nem nunca pertences a nada, a não ser aos autores, e é esta casa. É, eu acho que esta casa, no fim de contas, representa a criatividade que há em Portugal, que é múltipla e que é muito estimulante para outros e para nós próprios, e ao cruzarmos também, digamos, outras autorias, e eu quando faço as canções já trabalho em duas autorias que são letras e músicas e até algumas parcerias, mas ao cruzar aqui as outras autorias, que são as dos ilustradores, ou no caso, congregadas por João Paulo Petrinho, que fez um trabalho magnífico, é um momento especial, e este livro realmente é para mim um livro especial porque representa, tenho a honra de, através dos autores, ser, digamos, o congregador, que não é mais uma vez a palavra congregador, mas o congregador de tanta riqueza de ilustração portuguesa, isto dá-me particular satisfação. Aqui diz que são 40, mas que foi dito que são 41, com a pessoa que fez o logótipo. Exatamente, Lúcia de Fosse. E não podemos esquecê-los, não é? Não, não podemos esquecer, não podemos esquecer. E também devo dizer que há alguns ficando fora, mas esses não estão no domínio público. Exatamente. Muito obrigada, César. Obrigado.